Vem pra cá, que eu vou passar Natal na tua casa Tô atrás disso, rapaz Vem desgraçado, dentro de lenha, pega a lenha Passe perto, vim passar Natal, cá em casa Não traz nenhuma carcaça E ainda quer comer peru Não aqui em casa, o peru aqui Vai ser uma pau por cima da casa, não quero medo de parente Não traz toalha, não traz escova de dente Não traz pasta, quer chegar mandando na sua casa Diz que vem sozinho, a avó traz os netos A filha traz os filhos, o marido, os vizinhos Minha casa é o que? Obergue noturno ou é brega de puteiro sem quenga Tô atrás de sair em casa, eu não quero meia de parente Quem pensar que vai se manifestar Pra vir passar Natal na minha casa, tá enganado Que é na minha casa, eu não quero meia de parente Eu vou dizendo logo Eu não sou lambu pra tá recebendo visita Mas cara, tô atrás disso Na casa de Inoca, não na minha casa